Chaves, um egoísta! Chavinho, queridinho, o que foi que aconteceu? Nada! Escuta, Chavinho, se você me contar por que está chorando, eu deixo você brincar com minha boneca! Eu não quero brincar de boneca, quero brincar com a bola nova do Kiko, e ele não deixa! Então é isso! Kiko, você é um menino mau! Eu? Por quê? Você não deixou o Chaves brincar com a sua bola nova? É isso? É! Não deixo mesmo! O Chaves não tem cuidado! Ele sempre estraga os brinquedos que empresto pra ele! Isso é mentira! Eu sempre empresto a minha boneca pro Chaves, e ele nunca estragou! O Chaves brinca de boneca, brinca de boneca! Não brinca não! Não brinca não! Mas se brincasse, não estragaria! E sabe de uma coisa, Kiko? Você é um egoísta! O quê? Egoísta! Uma pessoa que só pensa em si! Ah, mentira! Essa Chiquinha é uma chata! Dizer que eu só penso em mim? Eu também penso na minha mãe, no Papai Noel, na escola, e às vezes cada bobagem... Hã? Hã? O que você quer? Pra te provar que não sou egoísta, vou te emprestar minha bola! Egoísta? O que é isso? Uma pessoa que só pensa em si! Veja, Kiko! Eu sou o careca! Vou fazer um gol com a sua bola! Tá! Mas tenha cuidado! Chaves, cadê a minha bola? Sei não, Kiko! Ah, Chaves, eu te mato! Ninguém tem paciência comigo! Fim!